Oi pessoal, eu sou a professora Carol de Redação Estamos ao vivo em todos os canais do Descomplica Muito bom ter você aqui A gente começa do zero hoje um curso Então esse é o grande lance do Descomplica A gente sempre tá pensando em você E a ideia é que a gente consiga retomar os conceitos Que o curso extensivo já está vendo desde o começo do ano Ai pro, mas vai dar certo? Tem que dar, não tem essa opção A gente vai precisar fazer dar certo, tá bom? E qual que é a nossa ideia para o curso de redação O curso de redação ele é ingrato em muitos momentos Por quê? Não depende só de mim Você pode assistir este curso com a maior atenção do mundo Com o maior afinco do mundo Mas se você não fizer textos em casa Se você não fizer a sua parte Não vai adiantar Você não vai conseguir progredir Então a aula de hoje é... Na verdade é assim Eu quero que você fique um pouco tenso Se você sair dessa aula relaxado Algo deu muito errado Eu quero que você fique tenso Que você perceba qual é o tamanho do seu desafio Então a gente vai passar por todas as competências do Enem A gente vai conversar sobre a estrutura do texto A estrutura de avaliação Sobre a estrutura do reforço O que a gente vai fazer aqui Mas mais do que isso Eu quero que você saia assim um pouco incomodado Porque é esse incômodo que vai te dar força Para você conseguir chegar em uma super nota Lá no fim do ano Tá bom? Então vamos lá E a nossa palavra de ordem Aqui que está no título dessa aula É Repertório E aí eu te pergunto O que raios isso significa? Repertório pra redação é recheio Sabe assim? A bolacha tem o biscoito Outro biscoito E tem o recheio Que é a parte mais gostosa A redação tem o que? Estrutura Forma E tem conteúdo Qual é o lance mais complexo? O conteúdo A forma A gente vai trabalhar bastante Você vai sair daqui Careca Eu consigo te passar A forma A estrutura do texto ortodoxo Digamos assim Rapidamente Então a gente vai de alguma E a maioria até já conhece Se a gente for parar pra pensar Começo, meio, fim Introdução, desenvolvimento Conclusão, propósito de intervenção A maioria já começa A gente vai falar sobre isso? Yes Vamos Mas eu quero Nesta primeira aula Reforçar isso aqui Isso É o que te diferencia dos outros É o repertório É a escolha dos seus argumentos Que dá o tchan no seu texto Caso contrário Não adianta muito Rolou? Rolou Eba Estamos com o material Quero que você Baixe aí o material Porque a gente vai Acompanhar algumas coisinhas Nele, né? As competências E a aula de redação aqui Principalmente no reforço A gente produz muita coisa E a gente lê Trechos Que são Considerados bons Ou A gente lê trechos Que tem problemas E a gente vai consertar Esses problemas Esse é o lema do reforço Mão na massa Redação é mão na massa Então você tem o curso teórico O curso estrutural Digamos assim E aí aqui no reforço A gente faz o que? A gente lapida Este diamante Tá certo? É isso que a gente vai fazer Então O material é sempre Uma prerrogativa Você vai chegar na aula E vai baixar o material Não precisa imprimir Não precisa nada Mas precisa dividir aí A sua tela Pra você conseguir me ouvir E conseguir olhar O seu material Ou até Você pode usar Multiplataformas Pode olhar ali no computador E usar o celular Enfim Aí você vai Desenvolver A sua técnica Como que é melhor Pra que você consiga Dar conta de tudo isso Tá bom? Então Aqui a gente vai falar De repertório Qual que é a importância Do repertório? Repertório Como eu já disse É Conteúdo Me fala uma coisa Eu posso ir aí Na sua casa E te dar as referências Te dar boas ideias Pra redação? Não, não posso Lá no dia da prova Vai adiantar? Né? Eu vou conseguir ir lá Chegar até você? Não, não vou Eu dependo de você Eu dou muitas dicas Eu dou muitas referências Eu falo de livros Eu falo de textos É Enfim Eu construo esqueletos De textos com vocês Mas Eu dependo de você Você vai precisar Ir atrás De conteúdo Atrás de repertório É sua obrigação Se manter bem informado A gente ajuda? Ajuda Tem aula de atualidades Histórias, geografias Super atualizadas Mas eu dependo Que você De alguma forma Tenha tudo isso Em mãos Pra que a gente possa usar Dentro da nossa redação Redação É a melhor matéria Por quê? Ela é super Interdisciplinar Eu conto com todo O seu conhecimento Pra que a gente consiga Desempenhar um bom texto Pra que a gente consiga Rechear esse texto Com glamour Com chiqueza Tá bom? Aqui Quando a gente fala A gente tá falando em Competência 2 Eu vou passar com vocês Todas as competências Pra que a gente consiga Pra que a gente consiga dar Esse pontapé inicial Esse start No nosso curso Pra gente conseguir Mapear Quais são as possibilidades Aqui Tá bom? Então Pegue o seu material Pra que a gente consiga Fazer isso Com organização Então tá lá O primeiro item Do nosso resumo É Tem aí As cinco competências Competência Número 1 Demonstrar domínio Da modalidade Escrita formal Da língua portuguesa Então Aqui Filhão Eu não Opa Eu não tô preocupada Aqui é o quê? Norma culta Aí meu filho Você se entenda Com normes Com valadares Eu não vou perder Muito tempo com isso Porque Eu vou dar Por resolvida Essa questão Não pode Errar Muita pontuação Não pode ter Muita Então Concordância tem que estar Em dia Escolha de palavras Vocabulário Tudo isso Tá em norma culta Cuidado A gente às vezes Se perde com isso A gente acredita que Ai Cada erro É tanto que tira Não Não é algo Tão matemático Ai você pode ter Um erro De cada tipo De cada Não Não tem nada a ver É É inclusive Uma apreciação Mais holística Digamos Do todo Então Se você Errou muitos Acentos Aquilo vai Fazer com que Você não tire Os 200 pontos Se você tem Um problema De pontuação É ali que você Vai perder Ponto Percebe Se você tem Muitos erros Ortográficos É ali que você Vai perder Ponto Mas a gente Vê redações Que tiraram Mil Que tiraram Novecentos E tanto É Ou que tiraram Duzentos Nessa competência Porque É assim que o Enem Funciona Cada competência Vale 200 pontos Que tem erros Por quê? A vida é Recheada de erros Se você não Sabia tirar Aquelas É sim A gente tem que aceitar O erro A gente tem que Amar o nosso erro Só que a gente tem que Tomar cuidado Para evitar Na hora certa Em relação A norma A gente precisa evitar O Enem Ele é Relativamente Rigoroso Com esse padrão De língua escrita Então Tomar cuidado Não vou Me descabelar Em relação a isso Por isso Não tem uma aula A importância Da competência 1 Por quê? A importância Da competência 1 Vai ser vista Lá nas aulas De gramática Nas aulas É Do Ormes Do Valade Enfim Tá bom? Agora Agora é o caldo em torna Agora A gente vai conversar Sobre O meu quinhão Né? Tá lá ó Competência 2 Compreender a proposta De redação Uma coisa Aplicar conceitos De várias áreas Do conhecimento Para desenvolver o tema Dentro dos limites Estruturais Do texto Dissertativo Argumentativo Temos várias coisas aqui Essa competência 2 Ela é Porreta Então a gente tem o quê? Tema Seleção De Ideias Ent Estrutura Normalmente Quem perde ponto Na competência 2 É igual a dominó Perder o ponto Na competência 2 Possivelmente vai perder Pontos Nas outras competências Dificilmente Você só vai perder ponto Na competência 2 Tá? Por quê? Porque ela é Recheadinha É uma competência Rechuchuda Tem a ver com o tema Tem a ver com o tema Tem a ver com seleção De ideias E tem a ver com estrutura Então Em relação ao tema O que que Eu vou Inclusive Tem aí Várias Vários itens Tentando te Ajudar Como mapear Enfim Mas a gente É isso A gente perde muito ponto Aqui Nessa compreensão do tema E o Enem Às vezes É abrangente demais E aí a gente Acaba fazendo um recorte Que é muito específico E aí Se lascou Vamos falar mais disso Seleção de ideias Eu preciso variar Você viu o que ele falou? Olha aqui O que ele fala Não sou eu que estou falando Não Aplicar conceitos De várias áreas Você deve tentar E a gente vai trabalhar Muito sobre isso Você deve tentar Variar o tipo Do seu argumento Qual argumento Você usou As referências Você tem que buscar Isso aqui Essa coisa linda Maravilhosa Que é o repertório Você tem que Sabe assim Sofrer Porque você está Cortando ideias incríveis E não Meu Deus do céu Que eu escrevo nesse texto Entendeu? É o que eu sempre brinco Que engasguei É o que eu sempre brinco É muito melhor Selecionar Do que tirar leite de pedra Entendeu? Tentar A gente vai ver isso também Ao longo do curso Fazer um Toró de ideias Que eu costumo chamar Fazer uma recolha De possibilidades Argumentativas Para depois Selecionar as melhores Mas tentar Fazer isso ficar Sabe? Com bastante conteúdo Bem recheado Porque é bem mais fácil Na hora de selecionar Tá bom? E nós precisamos Ter clareza Da Estrutura Eu preciso ter certeza Que eu entendo O que é uma introdução O que é o meu desenvolvimento Que eu tenho Um argumento 1 E um argumento 2 E eu preciso ter certeza Que eu entendo O que é uma proposta De intervenção Pronto Eu não tenho certeza Que bom Por isso que você está aqui E a gente vai construir Essa certeza Ao longo das semanas Conforme as semanas Forem passando Tudo isso fica mais claro Hoje é aula inaugural Eu quero te deixar Eu quero te deixar um pouquinho Apavorado Porque faz parte do processo Você ficar um pouco tenso Mas tenha certeza Pega aqui na minha mão Tenha certeza Que a gente está junto Que vai dar certo Tá? Esta é a carinha Da competência 2 Zé Zé O Zé Aparece pra eles Este é o Zé É Este é o Zé O nosso chateiro Ele está aí Pra nos auxiliar Nesse Pra conectar E Zé É a conexão Entre eu e você Né Zé? Exatamente Eu dou Aquele link gostoso Da sua casinha Do seu computador Pra essa coisa linda Que está lendo Fala Zé Tem coisa aí pra mim? Por enquanto A gente está tranquilo Não temos dúvidas Em nenhum portal Em nenhum canal De comunicação Não Por enquanto Estamos de boa Caraca Bruninha Monitor de perguntas Pra quem não sabe Também temos monitor de perguntas Acompanhando A aula Então Você tem Tempo real Pra gente Na nossa Ou seja Zé Não tem desculpa De dormir com dúvida Né? Porque tem Bruninha maravilhosa Para responder E você ainda pode Me mandar também Tá? Então Você só vai com dúvida Pra casa Se você quiser Se você for Chato Tá? É Pra dizer É isso que o cupom Tá no link Na descrição Ah ó Link na descrição Do vídeo Pra você assinar E fazer parte Dessa família Descomplica É quase uma família Né? A gente vai Juntando 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 Em prol do que? Eu gosto de pensar assim A gente não tá Tentando passar Né? No curso Desejado A gente tá o que? Lutando por um sonho A gente tá lutando Por algo que a gente acredita Isso é muito Muito legal Tá bom? Isso é uma coisa Que eu sempre falo Quando você pensa pequeno Quando você pensa pequeno Quando você pensa ali Na prova No tanto que você vai ter que estudar Tudo fica muito chato Quando você pensa lá na frente As coisas fazem bem mais sentido Então Aqui essa competência 2 É a menina dos nossos olhos Tá? Que é o que a gente vai É Tentar Falar um pouquinho mais hoje Nossa Ficou horroroso Tá? A menina dos nossos olhos De hoje Depois a gente vai falar mais Da competência 2 Tá? Mas eu quero Passar só rapidinho Todas as competências Competência 3 Aí Essas são os verbos Só que Não conseguiu Decidir Inep Você não conseguiu Decidir qual que era o verbo Aí ele colocou um monte Selecionar Relacionar Organizar Interpretar informações Fatos Opiniões E argumentos Em defesa de um ponto de vista Você reparou a coisinha? Fato É diferente de opinião Que é diferente de argumento Qual é a diferença básica Entre essas 3 coisas? Fato É o acontecimento E aí eu podia entrar aqui ó Numa discussão super mega filosófica Que a gente nunca tem acesso ao fato Por quê? A gente sabe do fato Por meio de uma palavra De um terceiro De alguém que viveu aquilo De alguém que noticiou aquilo Então o fato puro A verdade é absoluta A gente não tem acesso Por quê? Porque a vida é assim Aí eu posso entrar aqui ó Mito da caverna Platão Enfim Mas fato é o acontecimento em si Opinião é o que você acha O que você pensa E a opinião não necessariamente Tem uma base lógica Eu posso ter uma opinião sobre alguém Ah essa pessoa é chata Isso é uma opinião Precisa ter uma base lógica? Não Eu posso simplesmente falar Essa pessoa é chata A pessoa vai perguntar por quê? Ah eu não sei Não fico com a cara dela Minha opinião Isso é opinião O que que é argumento? Argumento é Uma opinião Baseada em fatos lógicos Você viu que eu misturei as duas coisas? Argumento é Quando eu consigo transformar O fato e a opinião Numa Fórmula matemática Eu não gosto muito de matemática no caso Mas é meio isso Porque a fórmula matemática Ela é 1 mais 1 igual a 2 Ela não tem Você não questiona o professor e fala Professor assim Você pode não ter entendido Mas por quê? Como assim? Não 1 mais 1 é 2 Isso é um fato Um fato matemático Então quando eu transformo esse fato E coloco esse fato Dentro da minha linha argumentativa Para embasar uma tese Que é justamente o que eu estou tentando defender ali Aí aquilo virou argumento O fato por si só A teoria por si só Não é argumento O argumento acontece Quando eu coloco dentro de um fluxo lógico Para sustentar a minha tese Então Essa terceira competência Tem a ver com o quê? Coesão E coerência O que é isso pro Deixa eu ver que oração Meu Deus Como passa rápido, né Brasil? O que é coesão e coerência? Coesão tem a ver com a forma Coerência tem a ver com as ideias Então coesão tem a ver com Os mecanismos linguísticos Que é inclusive a nossa competência Coerência 2 Que é conseguir organizar Tudo isso De uma forma lógica Isso é o mecanismo linguístico E de alguma forma variar o seu tipo de argumentação Mas coesão tem a ver com a forma Então você vai ficar careca de saber Vai ter uma hora que você vai falar assim Meu Deus, ela está falando de novo isso Porque é a coisa mais importante Então os conectivos Como que você começa o seu parágrafo Como que você faz essa conexão Certo? Linguístico e estrutural Coerência tem a ver com as ideias Que eu coloco dentro do meu texto Então O que eu vou citar Quais são os fatos que eu vou recorrer Qual é o pensador que eu vou colocar Se eu vou trazer um livro da literatura E se todas essas coisas convergem Coerência tem a ver com profundidade Com escapar do senso comum O senso comum A ideia é corriqueira O que todo mundo acredita Deixa de ser senso comum Quando? Quando eu aprofundo a minha ideia Senão Eu vou do nada A lugar nenhum Tudo precisa ser muito bem planejado Para que eu consiga Dar conta dessas coisas E para que eu consiga Traçar a minha rota argumentativa O que a competência 4 fala? Demonstrar conhecimento Dos mecanismos linguísticos Necessário para a construção da argumentação Então Nós temos tipos de argumento Eu tenho Por exemplo Eu tenho formas de organizar a minha redação Tenho método dialético Tenho método dedutivo Método indutivo Eu tenho a exemplificação Tenho vários métodos Não é agora que a gente vai discutir sobre isso Mas vai chegar o momento Em que a gente vai falar sobre isso E aí que vem esse lance Uma pessoa que sabe argumentar Ela tem conhecimento destes mecanismos Certo? E aí ela consegue conquistar bons pontos aqui E aí vem A temida Proposta De Inter Inter Intervenção Eu adoro A proposta de intervenção Porque Eu acho muito legal a estrutura do Enem Porque assim Você Fica apontando o dedo Para todos os defeitos Tá problema aqui Tem problema aqui Tem problema aqui Aí eu acho legal Porque a proposta fala assim Tá bom, lindo Aponte os problemas que você quiser Mas Diga como resolvê-los E diga como resolvê-los De uma forma Completa Diga quem são os agentes Diga como você vai fazer isso Onde você vai fazer isso Por que você vai fazer isso Eu acho bem legal Essa estrutura Porque daí Ela não te isenta Em outros vestibulares Eu Para quem não me conhece Eu sou aqui de São Paulo E a gente tem O Bicho ACP Enfim A gente fala Sobre os vestibulares Aqui de São Paulo Que eles funcionam De uma forma Um pouco diferente E aqui É É a diferença central Porque A proposta de intervenção Te dá Eu acho muito legal Ela dá essa oportunidade De você Produzir algo E é muito legal Que você Coloque isso Como Uma verdade Então como você Resolveria esse problema Como você resolveria Esse dilema Quais seriam As suas apostas Acho isso chiquérrimo Sabe assim Da voz ao jovem Pode ser tudo uma mentira Mas tudo bem A gente está aqui Vivendo essa vida E acreditando Que o mundo pode ser melhor Tá bom? Então O quinto A nossa quinta competência Fala sobre A proposta de intervenção Que é a solução Dos nossos problemas Acho que aqui Falei rápido hein Deixa eu ver Em 20 minutos Não Que horas você começou? 5 e 15 E agora são 40 Quantos minutos Deu isso? 5 e 28 Deu 23 E 23 Ai Eu sou ótima de matemática Ainda bem que a grana está aqui 23 minutos A gente conseguiu fazer o que? Repaginar todas as competências O seu corretor vai buscar Todas essas coisas Dentro do seu texto Sem choro nem vela Cada uma delas 200 pontos Tá bom? Vou apagar Para que a gente Continue 1, 2, 3 Tiro o print E lá vou eu Zé Fala comigo Fala sim querido Então fala Estão tranquilos Por enquanto Ah para Ninguém tem dúvida Ela está resolvendo Tudão Ai Que mulher Adoro Adoro Eles estão falando Alguma coisa? Eles estão Agora A gente está vendo Comecinho Do No centro extensivo Estão com muitas dúvidas Referente a plataforma Estou tirando Todas essas dúvidas Ai olha Temos dúvidas que Pertencem a você E dúvidas que pertencem a Bruninha Exatamente Ai eu adoro esse trabalho em equipe Tomas para nós Desculpa Que maravilhoso Tranquilo Deixa eu ver se a Bruna Sade Mandou alguma coisinha aqui para a gente Mas eu Ah mandou Deadpool 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 Eu amo o Deadpool Ele mandou assim para a gente Depois falando de temas Por alertas E fazemos redações Por favor Deadpool Relaxa um tiquinho A gente daqui para frente Vira a mãe de Ná Sabe A gente fica tentando Adivinhar as coisas A gente fica preparando material Ah esse tema pode cair Esse é um tema quente A gente fica assim Mas Acho que é o momento De dar uma sossegada Agora a gente vai Recomeçar o curso E tentar Colocar tudo na mesa Depois a gente começa Esse processo de Ficar tentando adivinhar Tá Mas Hoje eu vou falar Vou dar dicas Sobre o que você pode ler Para conseguir Mapear essas coisas Tá bom Então Vamos lá Olha só o que a gente coloca lá Analisar Tá lá no coiso Analisar Cautelosamente A coletânea Como que você faz Para tirar 200 pontos Na competência 2 Não achei um verbo melhor Usar A Coletânea O que eu quero dizer Com usar a coletânea Eu acho muito importante Que você tenha essa visão A coletânea É uma seleção de textos Que a banca fez Ou seja Não é O Zé da Esquina Não É a banca que você Quer impressionar É a banca que você Tá 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 Né É a banca pela qual Você está sendo avaliado Então Aqueles textos Devem ser Sabe assim Lidos e relidos Com muito amor e carinho Você deve dar A real importância Para aquilo Tem muita gente Que passa batido ali Que dá uma lida Na frase tema E se dá por satisfeito Cara Que erro Mas que erro Por que A coletânea É a voz da sua banca Então Use a coletânea É o que eu sempre digo Você precisa saber Sobre os temas Sim Por que Usando só as ideias Da coletânea Você não tira Uma notona Linda Maravilhosa Você tira Seiscentos Setecentos Depende De uma certa Originalidade De uma certa Criatividade Trazer elementos Extra Coletânea Para que você consiga Rechear esse texto E se destacar Se não Você faz um texto Médio Um texto ok Um texto que está Que cumpre a expectativa Da banca Mas que não extrapola Então você vai ficar ali Ó No sete Setecentos É ali que você vai Por ali que você vai Afegar Porque você não trouxe Nada novo Você não soube Explorar Você não selecionou Coisas diferentes Você não variou Os seus argumentos Você usou o que estava Na coletânea Porém Também é um problema Ignorar completamente A coletânea É um repertório Que precisa ser usado O Enem Ele sempre coloca Numbers Números Estatísticas Porcentagens Enfim E elas são sempre Uma ótima forma De usar a coletânea Então anota isso aí Sempre que vier um número Você tem que Rir sozinho Você tem que gargalhar Na prova Ai que louco Você tem que gargalhar Na prova Por quê? Porque ali Mora Um argumento Muito potente Números São argumentos Muito verossímeis São argumentos Que a gente Não consegue negar Então Presta muita atenção Nisso Busque Tá Esses números Na coletânea As outras ideias Óbvio que elas São levadas em conta Mas eu diria Pra você que O número Ele é muito potente Por quê? Você não tem decor A não ser que você seja Um Nossa Uma pessoa muito Uma memória incrível Você vai ter números De cor Você vai saber O tema específico Ter estatísticas Pesquisas ali na manga Não sei que seja Um tema que você Domine muito Mas via de regra Nós não temos Essa memória Tão Supersônica Então O lugar em que a gente Pode Caçar esses números Coletânea Então Use e abuse Da sua coletânea É a minha primeira dica Aí tá lá Imprescidível Compreender O que a banca espera Fazer o recorte A gente vai falar Mais sobre isso E Interdisciplinaridade Interdisciplinaridade Cadê? Interdisciplinaridade Sempre põe esse E Interdisciplinaridade Qual é o conceito Do interdisciplinar? É que você consiga Entender isso aqui Inter tem a ver com Relação Entender relação com Entender interdisciplinaridade Como mundo Ou seja Você deve entender O que o cerca Tá bom? Então buscar Trazer Todas as informações Pra rechear aquele tema O que são todas as informações? Temos as mais básicas Então por exemplo Filosofia Sociologia História Geografia São todas Ciências que nos ajudam A sustentar teses Mas eu tenho matemática Eu tenho física Eu tenho biologia Eu tenho atualidades Que você tente buscar tudo isso Eu tenho Que eu amo Mais que todas Eu tenho a literatura Eu tenho a cultura pop Você vai falar A cultura pop? Como assim? Eu tenho Eu posso usar Todas as séries Que eu assisti Por mais Mainstream Ai que chique Que elas sejam Elas são argumento Elas são expressões humanas Elas são expressões artísticas Então História da arte Eu amo também Elas são possibilidades Para discutir este tema Então Isso é o repertório Trazer toda essa discussão Pra dentro do seu texto E Variar Isso é o mais importante Se a gente tá pensando em mundo Mundo é macro Então Tente buscar Possibilidades variadas De relação Idealmente Que você não misture Esses dias Uma menina me escreveu No Instagram lá Ai pro Eu posso É Usar Duas leis Dentro do meu texto Eu posso citar Duas leis Como argumento Uma lei Como argumento Dois outra lei Aí eu falei Pode Isso irrita muitas pessoas Porque eu falo Tudo pode gente Redação Não tem tanta regra assim Tudo depende De como você vai articular Mas é o ideal? Não exatamente Por quê? Eu usei argumentos Muito semelhantes Uma lei Põe as duas No mesmo argumento Tenta trazer o quê? Outra referência Trazer algo mais teórico A gente vai falar Sobre essas coisas Mais pra frente Trazer talvez Uma abordagem mais teórica Uma abordagem mais prática Concretizar aquela sua tese Percebe? Então Tenta buscar isso Certo? Certo? E aí Óbvio Aqui estrutura A gente já sabe Respeitar As características Do Gênero Solicitado Que a gente já sabe qual é Ai meu Deus Dissertação Oxe Esse gê está pequeno Peraí Deixa eu pegar o maiorzinho Dissertação Argumentativa No Enem A nossa surpresa Nunca é Ou pelo menos Nunca foi até hoje Porque né Pode dar uma reviravolta No universo Mas Até então A gente sempre tem Dissertações argumentativas A estrutura nunca é uma surpresa Pra gente A nossa ansiedade Ela fica por conta Do tema Que pode Abranger Muitas coisas Muitas possibilidades Certo? Tira o print Que eu vou Apagar Olá E aí A gente fala um pouco sobre Como Enriquecer o repertório E aí eu sempre digo Pra você tentar buscar A gente inclusive lança Citações possíveis Então De usar na redação Citações São legais E quando eu falo em citações Eu não tô falando sempre Aqui vem entre aspas Você não precisa decorar nada Mas Que você tenha Conceitos E a aula da Lara Vai te ajudar muito nisso Porque Ela lida com esses conceitos Da filosofia Da sociologia Tem Tem vários livros Possíveis Livros introdutórios Eu sempre falo sobre O livro da sociologia E o livro da filosofia Da editora Globo Se você der um Google Você acha Uma capinha amarela E uma capinha roxa Que traz De um jeito Muito sintético Por quê? Aqui a gente não precisa Se aprofundar Super Saber Tudo sobre Não necessariamente A gente precisa o quê? De um panorama E cuidado Decorar só o conceito Assim Meio marromeno Vai dar errado Se você Não Se você Nossa Só falta 10 minutos Se você Não Se Se você não Conectar Com as outras partes Né Do texto Não adianta Citar por citar Não Não é legal Temos aqui Cultura E eu vou colocar cultura Entre aspas Porque não é exatamente isso Mas Eu quero que você pense em Literatura Cinema Artes Que você vá Atrás disso Temos Atualidades Dá pra depender Só da manchete Do Facebook? Não dá Você vai precisar Ler Jornais E aqui São várias possibilidades O Lermonde É muito bom É legal ler Mais de um Você pode ler Esses portais Hoje não tem mais desculpa Você não precisa assinar Nada Hoje a gente tem Portais muito completos Na internet Que resolvem muito A nossa situation Tá? Então Vá atrás disso Atualidades E aí tem Várias coisas As coisas que a gente Colocou aí pra vocês Tá? Se você quiser Alguma outra É... Ideia Super pode me procurar No Instagram E pra que você use a coletânea Você precisa aprender E a gente vai falar sobre isso Um pouco sobre Paráfrase Você pode copiar O que tá na coletânea? Jamais Você precisa fazer o quê? O que é paráfrase? Falar a mesma coisa Com outras palavras É de alguma forma Buscar sinônimos Demonstrar que você Manja Que você tem repertório Tá? Então Isso é Paráfrase E é assim que você consegue Usar os dados da coletânea Dando, né? Aquela repaginada Conseguindo Delinear de uma nova forma Aquele conceito Tá? Pra que não pareça uma copy Mesmo porque você nem pode copiar O Enem Inclusive coloca isso, né? Se você copia Mais de Sete linhas Cinco linhas Você Aquele pedaço É ignorado Então Pelo amor de Deus Use as suas palavras Use o conceito E explique aqui Dados estatísticos São sempre Os melhores E é isso Agora Vamos ao que interessa Nestes minutos finais Aqui no curso Do reforço A gente tenta o quê? Dar muitos exemplos A gente tenta escrever Claro, hoje a aula tá aberta Não faz sentido A gente fazer isso Mas quando a gente tiver Só dentro do portal Eu sempre leio O Zé tá aqui Deixa mentir Vocês produzem Eu trago um tema da aula Vocês produzem trechos E a gente lê junto E a gente comenta junto Trechos reais A gente Ai não, isso aqui A gente poderia mudar Assim, assim, assado Isso aqui tá bom Isso aqui é legal Presta mais atenção nisso Por quê? Ler textos bons Ler bons exemplos Vai nos ajudando De uma forma intuitiva Conseguir mapear O que é um bom texto O que é um texto ruim Percebe? Isso é muito legal Realmente Então vá atrás Desses textos Eu inclusive comentei No blog do Descomplica Algumas redações Algumas Alguns pontos fortes Desses textos Que são Tiram mais do que 900 900 e tanto Certo? Então isso é muito importante Não é pra copiar Ninguém vai copiar a estrutura A ideia é que você consiga Mapear a estrutura E ir achando o seu O seu modelo O seu formato Tá bom? Então vamos lá Ó Temos exemplos De como a gente pode fazer Bons, né Bons trechos Com um repertório bem variado Com um repertório rico Temos dúvidas? Temos dúvidas Deixa eu ver a ação Quero Vamos lá A dúvida do Alessandro É verdade? Colocar a citação na conclusão Não conta ponto Aí colocou EPQ E por que deve ser? Ah, acho que é EPQ, né? Pessoal A conclusão No Enem Ela é uma proposta de intervenção Você não deve trazer nada novo Você não deve trazer Nada teórico Você deve o que? Conseguir descrever bem O que você propõe Como intervenção Como solução Tá bom? Então por isso que não vem uma citação Porque a citação Não agrega na sua proposta de intervenção O seu texto é justificativa Para a sua proposta de intervenção Você não precisa justificar ali Com algo teórico Você não precisa argumentar A proposta de intervenção Ela não é argumentativa Por isso que não faz sentido Trazer uma citação Trazer um argumento de autoridade Certo? Tem mais? Tem tudo mais Eu acho que é mais legal A gente falar das dúvidas Do que Porque isso aqui você pode ler São exemplos que você pode ler Tá? Então eu não estou Não estou muito preocupada Em dar conta disso aqui Tá bom? Diga Olha eu gosto de várias Eu gosto Claro na internet é muito mais fácil Mas eu gosto muito Da Carta Capital Eu gosto muito da Piauí Eu gosto muito Tem mais alguma que você goste? Digital eu gosto Gosto da Fórum Nexo Fórum Fórum Nexo Jornal O Le Monde Diplomatique Piauí é muito boa A Carta Capital é boa É o País É muito bom São portais que são importantes Para Para de alguma forma A gente conseguir construir No argumento O ideal é que você não fique viciado Em uma só Tá? Que você vá buscando informação Certo? Documentários São sempre muito bons São sempre fontes seguras Sempre Vai exagerei Que você vai saber Mas normalmente São fontes seguras Vai Zé Tem mais? Vamos lá Eu acho que tem mais uma perguntinha Que eu vou passar de caminho para a gente Que é da Jaque Na Zé que encontramos Para fazer a redação do Enem Está escrito que não se pode Pegar ou usar a proposta Como usamos a coletânea? A coletânea Ela tem que ser usada sim E é ideal que ela apareça Fazendo Que ela apareça ali no seu texto Porque você prova o quê? Que você pegou uma informação nova E conseguiu encaixar No seu Na sua estrutura argumentativa É muito bom Que você traga Uma informação da coletânea E também traga informações do seu repertório Eu não sei onde você ouviu isso Mas não tem nada a ver Pode e deve usar as informações da coletânea Caso contrário, gente Só pensar um pouco logicamente Caso contrário, eu não precisaria daquilo ali Se eu estou matando ideias, argumentos Não faz sentido Então, relaxa Pode e deve usar os elementos da coletânea Foi o que eu disse Não é para copiar Se você copiar o dado da coletânea Aí está errado Agora, se você contextualizar Parafrasear Show Claro, gente Se for um número Não dá para inventar outro número Dá até para você fazer a virada da porcentagem Então, 30% 70%, você até pode pensar nesse jogo Mas o número vai ser sempre o mesmo No caso O que você vai usar paráfrase É um conceito Uma notícia Um teórico que apareceu ali E você vai dar uma cara nova para aquilo Entendeu? Tá bom? E mais? Então Temos 3 minutos Dá tempo da gente pensar aqui em possibilidades Olha lá Na introdução Como que eu posso usar esse meu repertório? As manifestações de violência Dentro dos estádios brasileiros de futebol Desde a Idade Média Os atos de violência eram vinculados Às manifestações de imposição e poder Diante deste cenário Os jogos entre gladiadores Que lutavam no Coliseu em Roma Sucediam ao público A afeição à brutalidade E a justificativa Baseada nos valores culturais No entanto Após séculos de avanço De avanço e proteção aos direitos humanos Alguns indivíduos ainda refletem esse traço Na competição esportiva Como fazem muitos torcedores brasileiros Nos estádios de futebol Qual é a relação entre Roma e o futebol? Nenhuma Eu construo esse argumento Eu falo sobre o Coliseu Sobre a barbárie que acontecia ali E a multidão acompanhava Inclusive podia pensar até no formato do Coliseu E dos estádios Mas ele faz essa conexão E aquilo gera Uma interdisciplinaridade Aquilo gera Uma conexão Que não é tão Senso comum E faz com que esse texto Seja valorizado Logo na introdução Aí vem Um exemplo Sobre as narrativas Do Jorge Amado Por exemplo Literatura sempre Enriquece Seja no desenvolvimento Seja na introdução O texto literário Ele aparece como Um mapeamento de costumes Um mapeamento de Um sentimento de época Percebe? Então você tem que tomar cuidado Porque todo texto Está atrelado ao seu momento histórico Ao seu meio Então cuidado Para que isso não fique forçado Para que essa comparação Não fique forçada Você precisa ter clareza De que lugar você está falando De quem que você está falando E claro Do que você está Da sinopse Você precisa conhecer o texto Não vai me chutar o negócio E inventar coisa Pelo amor do Cristo Rei E por fim Na conclusão Como que a gente pode usar Aqui a conclusão Não tem tanto a ver Com o Enem Aqui eu dei um exemplo Que não é só do Enem E outro exemplo Que é um pouco mais do Enem Que você deve pensar Em trazer Projetos que já existem Então por exemplo O ECA já é um projeto gigante Os restaurantes populares Por exemplo Você não precisa inventar roda É isso que eu quero te dizer O repertório aqui te ajuda A já ter uma base De projeto De intervenção Percebe? Você não precisa começar do zero Você pode melhorar Algo que já existe Na nossa sociedade Certo? Acabamos Seis horas Corri agora no final Normalmente Eu vou te dizer Que é sempre assim Muito conteúdo Muita coisa Mas assim que é bom Porque fica dinâmico Então pessoal Eu me despeço De vocês Do portal Negras Me ajuda agora Então eu me despeço De vocês Pra que a gente fale Agora um pouco Sobre a plataforma Sobre os preços E as possibilidades De assinatura Que a gente faça Um jabazinho mesmo Pra que a gente entenda Como que a gente Começa a estudar agora No meio do ano Um pouco antes Do meio do ano Já estamos adiantados Tá bom? Então tchau Eu vou apagar aqui Pra gente Continuar Você me ajuda Com os preços Grazi? Com os cupons? Você vira essa pra mim? Então vamos lá Vamos começar Aqui nosso papo Nosso papo cabeça O que que eu Na verdade Eu sempre fico pensando isso Sempre que eu Começo uma turma nova Eu sempre Tento mapear Qual que é a expectativa Então uma pessoa Que chega agora No Descomplica E que quer Alcançar uma boa nota Em redação Que é a parte Que me cabe O que que ela espera? Ela espera Sistematização Ela espera Que esse conteúdo Venha de uma forma Muito direta Muito Assertiva Porque agora A gente não tem tempo De errar Percebe? A gente não tem Tempo de deixar Isso passar A gente precisa Correr atrás Do tempo perdido Eu não acredito Em tempo perdido Eu acho que tudo é De alguma forma Um momento Pra gente Rever coisas Pra gente Pensar no que passou Mas que Que a gente perdeu Um tempinho A gente perdeu A gente tá Começando em Que mês que agora? Estamos começando em Que Maio? Maio Junho Isso Estamos começando Meados de junho Estamos no finalzinho De maio Começando junho Pra dar tempo Da gente conseguir Uma boa Ai Me deu uma colinha Pra Pra conseguir Estruturar O nosso curso Então ó Veio aqui uma colinha Enem Semi Power O que que é o Power? O Power Tem acesso a A esse reforço Né? Então 12 vezes De 17,90 Eu amo os preços Do Descomplica Eu acho que Essa acessibilidade Sabe que Eu Tava no domingo Né? Num evento Enfim De programação E tal E uma menina Veio até mim Chorando Assim Muito emocionada Me abraçou E falou assim Prô Eu tô No lugar que eu sempre sonhei Daí eu falei Tipo A gente Às vezes não conhece Né? Não troca muito Contato Enfim Ela por acaso Eu conversava bastante No Instagram Mas E ela falou Prô Eu vim de uma família Muito Né? Vulnerável E Tô fazendo Relações públicas Na ECA Que é a Universidade de São Paulo Né? Aqui Aqui em São Paulo E Ela tava até com a blusa Assim, né? Com a Com a calça Com um estampadinho Lá, USP E me abraçou E falou Prô É tão importante Depois que a gente passa A gente olha pra trás Dá um orgulho tão grande Porque no momento Agora Nesse momento Que você tá começando o curso Deve te dar um medo Né? Deve dar Eu Quer dizer Eu lembro Porém já faz Onze anos Dez anos Que isso aconteceu No caso É E E E a gente vai perdendo, né? Isso vai ficando um pouco mais longe Da nossa realidade Mas a gente convive com vocês E Convivendo com vocês A gente percebe o quanto Esse momento é estressante O quanto Até a situação do país Né? Essa coisa Das bolsas Da educação A gente fica muito vulnerável Emocionalmente Em relação A 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 te preparar, que a gente consiga condensar esses conceitos, que a gente consiga pegar na sua mão e ir junto, sabe? Então, o Power, que é o que tem acesso a todos os reforços. E aí a gente tem o Med, que te dá um plus de matemática, biologia, né? Todas essas coisas. E o Black, que é 12 vezes de 27,90, que dá acesso a tudo, né? A tudo. E aí você precisa olhar uma coisa nesses planos. Eu não vou saber, inclusive, eu até acho que até eles me mandaram. Eu não vou saber com muita atenção, mas daí você dá uma pesquisada nisso. Quer ver? Uhum. É... Cadê? Aqui. Ah, não tem. Eu queria te dizer, te falar quantas redações você tem. A gente tem aqui, eu acho que o grande trunfo do Descomplica é a monitoria de redação, a correção das redações, e é esse processo de ida e vinda do texto que faz isso ficar muito rico. Então, você produzir um texto, né? Que eu falei em aula, a gente conversou, você produzir um texto, ele vai pra correção e ele volta pra você todo comentado, todo cheio de de marcações e com uma nota vai te ajudando a perceber primeiro a sua evolução e vai te ajudando a consertar os problemas que você possivelmente venha a ter. Então, eu acho muito legal que você dê uma olhada nisso também, nesses planos, quais que tem mais redações por mês, né? Quais que tem monitoria, quais que tem exercícios, a gente tem toda uma variação ali. E pensar em qual que se encaixa mais, né? Por exemplo, o Blacktop tem acesso aos vestibulares aqui de São Paulo, por exemplo. Outros não tem. E aí depende do que você quer. Se você quer mais Enem, se você quer mais vestibulares aqui de São Paulo, se você quer outras faculdades particulares, enfim, aí existe uma gama de possibilidades. Certo? E vou falar do Power, né? Qual que é o meu lance com o projeto do Power? A gente vai ter aula de redação, uma redação teórica, né? Que vai no contraturno e depois a gente tem o reforço de redação ministrado por essa pessoa aqui, que sou eu. E o reforço de redação vai tentar te mostrar o quê? Pôr a mão na massa, quais são as possibilidades, como que você cresce no seu repertório, como que você consegue melhorar a própria, a sua própria produção. Então a gente produz muito em sala de aula, eu em sala de aula, né? A sala de aula que é este estúdio, que é a sua casa, né? Essa sala de aula bipartida, que é a nossa estrutura aqui, né? E a gente, sempre, eu e o Zé, possivelmente a Mari, né? Depende, cada aula, um deles estará aqui comigo, a gente vai produzir estes textos e a gente vai manter essa interlocução. Então eu acho que o que tem de mais rico é essa interlocução, da gente conseguir estruturar o nosso pensamento e ir avançando junto. O lema do Descomplica sempre foi esse. Tamo junto, né? Caminhando para o seu sonho. Acho que é isso, pessoal. Então, tem mais algum recado, alguma coisa que eu preciso falar? Acho que é isso, né? O Shoptime é isso. Então, beijos, tchau!